Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é pegar o código que está no repositório remoto e enviar, perdão, ao contrário, o código que está no repositório local e enviar para o repositório remoto, beleza? Essa é a ideia. É isso que a gente vai fazer. Está tudo os dois criados, mas ainda não estão linkados, né? Não tem um rolê ali com os dois. Bora lá, não vai ser tão difícil assim. Chega mais. Aqui, ó, você tem o seu repositório. Se você for no seu usuário, que é a sua URL ali, github.com barra marco brunolive, que foi o que eu criei. Se você clicar aqui, ó, em repositórios, ó, você vai ter aqui, ó, curso HTML CSS feliz. Clica no seu repositório, aí vai ter um monte de coisa falando aqui, né? Vai ter várias coisas falando aqui de configuração e tudo mais. Pode ignorar que eu vou te apresentar o rolê. Então, o que eu preciso que você faça? Deixa aqui, ó, no HTPS, copia aqui, clica nas pastinhas do rolê de copiar, ele já vai copiar para o seu CTRL-C, CTRL-V aí, você dá o CTRL-C, CTRL-V, você vai até o seu terminal ali, que a gente já estava usando, na pasta do seu repositório, repara que a gente já está na pasta do seu repositório, porque a gente já foi até ela, eu vou dar aqui, ó, vou dar um clear, eu vou dar um comando git remote edge origin. O que a gente está fazendo, ó, repara que o próprio comando já fala com a gente, usando o git remote, pegando o repositório remoto, adicionando como origin. Origin é a chave que a gente vai dar para o nome do repositório remoto, beleza? A gente está falando, ó, é a origem do nosso código. De certa forma é, né, onde a gente vai mandar o nosso código, deixar como origem lá, vai guardadinho, bonitinho, para a gente não perder. Nunca deixar na sua máquina só, porque na sua máquina, sua máquina não é segura, né? Pode parar a qualquer tempo aí na sua vida e não vai ser legal. Depois do origin, você vai dar um CTRL-SHIFT-V, se você estiver nos terminais, né, normalmente o CTRL-V não funciona, né? Então, olha aí que cada terminal tem as suas frescuras, mas normalmente o CTRL-SHIFT-V funciona. Se o CTRL-V não funcionar, se não você clica com o botão direito e dá um colar, beleza? Se não funcionar nem CTRL-C, nem CTRL-SHIFT-V, dá um botão direito colar que vai. E aí depois apertar o Enter. Aí pronto, agora eu associei. Eu associei meu repositório remoto, perdão, meu repositório local, com lá o repositório remoto, top? Isso já está legal, está bonito, está feliz, está funcionando. Mas agora, a gente tem que pegar essa informação que está no repositório remoto, perdão, no repositório local e enviar para o repositório remoto. Porque olha só, se eu voltar aqui no navegador, se eu der um refresh, apesar de estar associado, não tem nenhum código aqui, na parte de code ainda está falando, tipo, começa, né? Vamos lá, né? Como é que a gente vai resolver isso? Eu vou voltar aqui no nosso terminal e vou dar um git status, ó. Só para a gente dar uma verificada. No git status tem uma modificação na index. Eu nem lembro o que eu fiz na index, mas eu nem vou alterar e nem vou mexer nessa modificação da index. Acho que foi a hora que eu estava brincando com o vim ali e aí ficou, beleza? Eu nem vou fazer isso. Ah, vou mostrar um extra. Está escondido esse, hein? Esse não está no título. Se eu quisesse desfazer, beleza? Voltar para o estado que está no commit, que é o estado que está aqui, ó, git log. O estado desse último commit eu consigo do jeito muito simples. É só fazer isso aqui, ó, desfazer o que está e voltar para o anterior, beleza? Então você vai perder tudo o que está ali. Então git checkout, checkout e o nome do arquivo. Aí, ó, esse aqui é um extra, hein? Esse aqui não vai ensinar não, hein? E dá um enter. Aí ele volta para o estado anterior. Então no momento que você dá um git status, ó, está zerado. Não está mais com esse erro. Porque eu desfiz tudo o que eu queria, que eu não tinha nada de importante ali. Era uma brincadeira que a gente ficou mandando com o vim para eu te explicar o vim. Foi isso que a gente fez. E só. Então agora sim. Agora está limpo. Sempre tenta mandar. Quando você vai mandar para realmente para o repositório remoto, verifica se você commitou, se está tudo certinho. Aí tem vários jeitos. Os git status para verificar, né? Você pode dar o git log também, que ele verifica o log aqui, né? Está aqui no final. Se ficar ruim de ver, sempre dá uma limpada no terminal e dá o git log. Eu sempre acho ruim de ver no meio do código. Gosto de ver só assim, ó. Aí você consegue ver a informação. Tá bem bonitinho, tá tranquilo. Agora sim. Tudo arrumado. Eu quero enviar para o repositório remoto. A primeira vez e apenas a primeira vez que você vai enviar para o repositório remoto, você tem que fazer isso daqui, ó. Tem que chegar a git push, beleza? Menos o origin master. Repara que você está falando. Eu quero fazer um push. Push é um falso cognato, tá? Falso cognato é o quê? Se a gente ouve a palavra push, a gente parece que em português é puxar. Só que não é. É empurrar. Então, a gente está empurrando o nosso código, beleza? Para o remoto, para o repositório remoto. Então, a gente está mandando, enviando. É como se fosse um envio. Até tem piadas aí em portas fora ao mundo aí, que quando está escrito push na porta, em inglês, a galera, em vez de empurrar a porta, puxa, né? Aquelas portas que quando você chega no estabelecimento. Então, na verdade, é um falso cognato. Aí, beleza. Então, a gente está falando. Eu quero enviar. E esse menos u é do quê? Como é a primeira vez que a gente está enviando, a gente precisa falar que o Origin está associado a Master. O que é a Master? É a nossa linha do tempo. A nossa linha do tempo, por padrão, é chamada de Master. A gente pode trocar isso, tá? A gente pode dar outro nome para a linha do tempo. A gente pode criar várias linhas do tempo alinhadas, que a gente vai ver mais para frente, não nesse curso, num curso de Git, né? E GitHub. Mas aqui, o básico que você precisa entender é que a Master é a sua linha do tempo principal. Master, né? É a principal mesmo. Então, a gente está falando que a Origin vai associar com a Master, beleza? Essa local vai associar com a Master da Origin. Esse é o rolê. Então, a nossa local Master, que já é o padrão que a gente está, vai associar com a Master lá da nossa origem. Aí, você dá um Enter e ele já cria essa associação para a gente. Só que, primeiro, ele pede o seu usuário e a sua senha. Então, você vai digitar aqui, ó, Marco Bruno Live. Vou dar um Enter. E aí, você digita a sua senha na felicidade. Repara que no terminal, eu escrevi, escrevi, escrevi. Só ficou com o cursor ali parado, mas não apareceu nada, nenhuma informação. Isso é normal, beleza? Se não aparecer nada no terminal, quer dizer que o seu terminal está certo. Se aparecer alguma coisa, isso é uma coisa estranha. E aí, dessa forma, já enviou para o repositório remoto, sem problema nenhum. Então, já está enviado, está atualizado, está feliz. Não tem mais nenhum problema. E agora, será que se eu voltar lá no navegador, a gente vai dar um refresh aqui? Vamos dar um refresh. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Aí, já tem um código. Exatamente todo o código. E a minha fotinho marota aqui, beleza? Por que está aparecendo... Ai, vai sacanagem, né? Por que está aparecendo essa foto aqui? Não está aparecendo a foto do meu usuário. Está aparecendo a foto do meu outro usuário e está como MarcobrunoDev. Porque o usuário que eu defini foi esse, né? O e-mail que eu coloquei é de marcobruno.br, que está associado a essa conta, beleza? Aí, por isso que apareceu uma outra fotinho aqui. No seu caso, vai aparecer a sua foto mesmo. Porque você vai associar o mesmo e-mail. É ideal esse associar o mesmo e-mail. Associar que eu falo, lembra lá nos primeiros vídeos que você deu o git config... Acho que era... Era não. É user... Acho não. É isso mesmo. User e-mail, passou e-mail. Esse e-mail vai ser o mesmo que está no GitHub. Para ele associar ali no log, beleza? Usa sempre o mesmo que está no GitHub. No meu caso, eu acabei usando o que eu uso como padrão. E aí, eu fui criar aqui a conta para te mostrar, para ficar mais prático. E acabei criando uma nova conta com outro e-mail. Criando um e-mail aqui temporário, só para te mostrar mesmo. Então, tem esse cuidado de te mostrar desde o começo, beleza? Então, o rolê é esse. Está enviado. Toda vez que agora você realizar um commit, esse commit, lembra disso, vai ficar só no seu repositório local. Não vai ficar no seu repositório remoto. Para estar no seu repositório remoto, você precisa... É importante, beleza? Você precisa dar o git push. E aí, que é uma coisa muito legal, né? Vamos voltar aqui no código que eu vou fazer, só para a gente ver. Então, deixa eu voltar aqui no nosso rolê do código. Está aqui legalzão, nosso código. Opa, desculpa. Então, no nosso código, o que a gente vai fazer? Vamos mudar qualquer coisa aqui na nossa index. Vamos mudar skills, projetos, eu vou mudar para meus projetos. Ah, vamos mudar o título lá, que aí não tem um impacto tão grande. Vamos dar aqui, Marco Antonio. Vou salvar. Eu só vou salvar aqui com o Marco Antonio. Aí, eu vou fazer todo o processo de atualizar e enviar para o repositório remoto. E repara o seguinte. No repositório remoto, se eu vier aqui em code... Opa, desculpa. Sem cria, eu quase fechei a raba. Em code, clicar em index. Tem um arquivo todo aqui. Repara, vou dar o control mais aqui para você visualizar um pouco melhor. Desculpa. Está Marco Bruno. Ainda não está Marco Antonio, que é como está aqui no nosso projeto. Mas, também, se eu for até o terminal, dar um clear e tentar rodar aqui, ó. Git status e dar um enter. Não aparece, está vendo? Não aparece, não. Aparece como modificado. Então, a gente tem que atualizar. Então, a gente atualizou o título. Vou dar o git add, espaço index, que é só um arquivo. Ou, se você quisesse, é só colocar ponto que todos os arquivos que estão realmente esperando aí ser atualizados, né? Não tem stage, não está sendo seguido. Beleza? Essa é a ideia. Ele vai aparecer naquela lista vermelha aqui de cima. Então, tem que tomar esse cuidado. Pode ser com ponto. O ponto também funciona. A gente acaba usando bastante, né? Só cuidado. O ponto, você vai enviar tudo. No caso aqui, nosso, é a mesma coisa. É só um arquivo. Então, o git status já muda o estado. Agora, está falando que vai ser submetido para a próxima, né? Para o próximo commit. Agora, git commit para a gente guardar a informação. O que a gente fez? A gente alterou o título. Então, altera title, né? A gente alterou o title. E aí, eu vou dar o git push. Agora, que vem a novidade. Eu não dei o git push menos o origin master. Master, eu não preciso mais. Porque agora, todo push, como a nossa master já está relacionada com a master, lá do repositório remoto. Master local está adicionado para o repositório remoto. Eu só preciso dar o git push. Não precisa mais o git push menos o origin master. Então, a gente só faz isso a primeira vez. O primeiro push que a gente dá para o repositório remoto. Agora sim, eu vou pôr o meu usuário aqui. Marco Bruno Live. E vou pôr a minha senha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até parece, né? Não foi isso, não. É só para de troll aí com você, ó. Então, deixa eu colocar aqui a senha. Pronto. Foi a senha legal. Já está sendo enviado tudo lá. Está sendo atualizado. Atualizou. Se você voltar aqui no navegador, ó. Olha que interessante. E dar um refresh no arquivo, ó. Já está atualizado aqui, ó. Marco Antonio. Show? Bem simples, né? Bem feliz. Então, é commit e push para atualizar. Git add, git commit, git push. Git add, git commit, git push. Você vai fazer isso umas 500 vezes na sua vida a partir de agora. A partir de agora. Se você não aprendeu, fica tranquilo. Durante todo o curso eu vou fazer isso. A gente vai comitar arquivo por arquivo. Vai ter vídeo só para comitar, para você já manter essa boa prática. O correto é commits pequenos o tempo todo. Então, a gente vai fazer commits sempre pequenos. Alterou uma coisa, criou um botão, criou um componente. A gente vai comitar. Então, se prepara. Daqui para frente, ó. Vai ter commit. Você vai fazer commit. Beleza? Valeu, brigadão. E bora para o próximo vídeo. E bora para o próximo vídeo.